Olá, vou apresentar o artigo Desafios da Implementação de Logísticas Reversas no Setor Alimentícios, da área Cadeia de Suprimentos. Sou a Lilian Boradia dos Santos Banhos, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Produção pela UFSCar. As autoras Mirella Bezerra Garcia e doutora Jane Maria Faustich de Paes. As empresas equilibrarem seus interesses financeiros com o interesse ambiental é aplicar nos conceitos da logística reversa. Nesse sistema, os produtos são comercializados e, após o consumo, retornam para as fábricas como matéria-prima. A logística reversa controla o fluxo e a informação do retorno desse produto pós-consumo ao ciclo de negócios ou produto. Consequentemente, agrega valor econômico, ecológico e legal a este resíduo. Para utilizarem as embalagens, as empresas lucram a longo prazo, porém, precisam de investimentos para a logística reversa ou lavagem para a desinfecção das embalagens. A maioria dos artigos se refere a diversos tipos de embalagens e materiais, não somente de produtos alimentícios. E o foco não é do retorno da embalagem ao processo produtivo, de forma que existe carência de estudo nesse assunto. E a abordagem da a implementação da logística reversa é muito superficial. No Brasil, especificamente, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que o ciclo de vida e a logística reversa é de responsabilidade compartilhada. De maneira que esse estudo se interessa a todos. Este artigo procura responder quais são as motivações das empresas do setor alimentícios que desejam adotar a logística reversa em suas embalagens, quais são os impactos desta implementação e quais processos devem ser adaptados ou inseridos para concretizar a logística reversa. Vale identificar quais as expectativas das empresas que implementam a logística reversa das embalagens dos produtos alimentícios e quais foram as barreiras e adaptações na implementação e também os resultados positivos ou negativos. Para isso, escolhemos fazer uma revisão sistemática, pois é facilmente replicável e também reduz o viés à interferência do pesquisador. A pesquisa foi dividida em três etapas. A primeira é o planejamento, que identifica as necessidades que geraram essa pesquisa. A segunda é a condução, que conta como os artigos foram localizados e a terceira é a análise da análise desses artigos. Nas bases Web of Science e Scopus, com as palavras logística reversa, embalagens e implementação. As palavras-chave resultou em 24 artigos na base Scopus e 34 na Web of Science, considerando apenas artigos publicados em periódicos. E artigos publicados a partir de 2011, que foi o ano da aplicação da PNRS no Brasil, até 2021, que foi o tempo da pesquisa, resultou em 36 artigos, desconsiderando os duplicados. E os artigos que não se referiam à logística reversa de embalagens resultou em 19. Desses, apenas oito se referiam a embalagens de produtos alimentícios. Dos artigos finalistas, foi analisado o ano de publicação de cada artigo, também o país de origem de cada um dos pesquisadores. O tempo aumentou a quantidade de publicações, pois em 2019 houve quatro publicações. Destes artigos, uma grande concentração vieram de pesquisadores brasileiros. Outros, uma concentração do continente asiático e um do Reino Unido. Todo este trabalho de identificar as barreiras e a adaptação em consequências positivas ou negativas das empresas que implementaram a logística reversa, foi atingido. Um pré-requisito é que, para as empresas implementarem a logística reversa, necessitam ter retorno financeiro. Nos estudos, as empresas que implementaram a logística reversa, disseram que os clientes aprovaram a iniciativa. Isso melhorou a visibilidade da marca e aumentou a oportunidade de negócios. Porém, faltou receber incentivos fiscais, suporte e até obrigatoriedade ou leis mais rígidas, porque nem todas as empresas do mesmo setor aplicam. A logística reversa é uma barreira. A outra é que, dependendo da forma da coleta seletiva, pode contaminar muito a embalagem alimentícia e tornar muito caro ou até inviável a logística reversa para ciclos fechados. A ausência de profissionais capacitados, de leis ambientais favoráveis e até da pressão da comunidade também são. O que colaborou para as empresas implementarem a logística reversa foi o controle otimizado de inventário, aplicação de práticas Lins ou pensar no projeto da embalagem antes mesmo da logística reversa, com embalagens reutilizadas, feitas por práticas de eco-design ou até uma embalagem padronizada para facilitar a coleta. Um artigo sugeriu um acordo setorial e outro considerou uma boa planta produtiva instalada próximos a recicladores. Grata pela colaboração e atenção.